O vilão mais caótico, lunático e perverso de todos os tempos O palhaço criminoso com seu rosto e sua risada inesquecíveis E por mais que esse personagem hoje em dia seja adorado por muitos Saiba que antes mesmo dele ser criado, ele já era amaldiçoado Hoje iremos então contar pra vocês sobre o Coringa E a maldição que o personagem carrega Mas antes galera, se inscreva aqui embaixo no canal Também clique no joinha, né? Não se esqueça, é claro, se você não gostar do vídeo depois, você tira Mas deixa o joinha já agora, tá bom? E agora vamos para o vídeo Puxa, minhete Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Coringa Marques Opa, galera, sou o Daniel, risadinha molo Nem sei como é que faz a risadinha dele Com certeza vocês conhecem o Coringa, o vilão icônico do Batman Ele é sem dúvida um dos personagens mais importantes da DC E também um dos mais conhecidos no mundo inteiro E uma curiosidade interessante é que antes mesmo do personagem ser criado Ele já era mal visto Isso porque os diretores da DC Comics daquela época Achavam nada a ver ter um palhaço como um vilão Mas mesmo assim, um dos personagens mais icônicos de todos os tempos Foi criado Porém por causa do seu jeito violento e imprevisível O personagem Coringa acabou sendo censurado várias vezes E isso galera, lá na época dos quadrinhos Então podemos dizer que o real, real, real Coringa É muito pior do que tá nos filmes e também dos quadrinhos E é por isso então que por volta dos anos 60 O Coringa sofreu uma readaptação Ficando um pouco mais light, digamos assim E foi por aí nos anos 60 Que apareceu o primeiro ator a interpretar o Coringa Dessa vez na vida real, dando vida ao personagem E o primeiro ator a fazer isso foi Cesar Romero Que infelizmente não teve muito sucesso E foi extremamente rejeitado pelo público Isso porque ele fez o Coringa de forma alegre e brincalhona Parecendo mais um palhaço doido do que um palhaço psicopata Romero queria representar a parte mais cômica e infantil do vilão Mas isso na série acabou sendo um grande fracasso Que gerou para o ator uma insatisfação muito grande Por ter interpretado um personagem tão diferente dele E por causa das críticas muito fortes Ele acabou sofrendo um pouco com isso Em 1989 tivemos um novo Coringa Estrelado por Jack Nicholson Muitos adoraram a atuação de Nicholson Com sua roupa de gangster e sua maquiagem dando aquele grande sorriso Mas para viver o Coringa na pele Não foi fácil nem para Jack Nicholson Que acabou tendo mudanças em sua vida e em seu comportamento Depois de interpretar o Coringa O ator ficou mais inquieto Teve insônias Ficou muito mais estressado e não conseguia parar quieto Como se parte do Coringa já estivesse nele Foi somente em 2008 que o Coringa retornou para os cinemas No filme Batman Cavaleiro das Trevas E nesse filme tivemos É o que para muitos é o verdadeiro e original Coringa O Coringa de Heath Ledger Diferente dos outros Esse Coringa era muito mais real Não parecia apenas maquiagem Tipo um personagem maquiado para ser o Coringa Era o próprio Coringa É como se ele não tivesse arrumadinho para o filme Como se ele realmente fosse aquele personagem daquele jeito A maquiagem forte, o cabelo bagunçado, as cicatrizes na boca E aquela afeição clássica que representava o Coringa Sem contar também na atuação de Heath Ledger Pois ele não estava ali encenando o personagem Ele estava vivendo o próprio personagem A qualquer momento ele podia fazer alguma coisa E queria sair de forma natural Como se fosse o Coringa que estivesse fazendo É como se o Coringa tivesse baixado nele E ele se tornado o Coringa por aquele período E depois daquele período sofreu até as consequências E além da excelente atuação de Heath Ledger Nesse filme de Batman Cavaleiro das Trevas Tivemos o Coringa de verdade O Coringa que todo mundo gosta O Coringa que quer explodir o hospital Sabe, tacar fogo no ônibus da escola Faz plano, chama os caras, não sei o que Bota todo mundo para sentar na mão dele É como se fosse o verdadeiro vilão É Não é só um vilãozinho tipo É o Shell É o Big Boss O que a gente vai fazer hoje? Fazer maldade Entendeu? Bem louco Porém galera, dar vida ao Coringa desse jeito Custou caro ao ator Ledger entrou tão de cabeça no personagem Que ele não só virou o Coringa no set Ele acabou atraindo também a personalidade do personagem Para si próprio Depois desse filme, a saúde mental de Ledger Nunca mais foi a mesma E isso acabou deixando realmente a mente dele confusa Digamos que o ator entrou tanto no personagem Que depois ele não conseguiu se desligar da loucura Isso porque ele teve que se isolar por um tempo Para entender como funcionava a cabeça de um psicopata E depois dos meses de gravação As coisas não melhoraram E é por isso então que o ator Precisava tomar muitos calmantes E soníferos para dormir Pois em alguns períodos Ele estava com a cabeça perturbada Infelizmente o ator acabou falecendo Devido a altas doses de remédios controlados E o papel de Ledger como Coringa Foi tão impressionante Que ele acabou ganhando um Oscar póstumo De melhor ator coadjuvante No filme Batman o Cavaleiro das Trevas Se você não assistiu esse filme Vale a pena relembrar É muito bom Não precisa nem assistir os outros dois né Da franquia Assista só esse Depois de Ledger em 2015 Tivemos um outro Coringa Dessa vez não para os cinemas Mas sim para a série Gotham O Coringa com Cameron Monaghan Na série o Coringa é mostrado Em sua versão mais jovem Ainda não como o Coringa em si Mas ali você já vê as características do personagem E para fazer a risada icônica e macabra do Coringa Cameron perdeu a voz treinando Ele treinou tanto Mais tanto Para fazer aquela risadinha Que acabou ficando com as cordas vocais prejudicadas Mas depois ele conseguiu E o resultado foi bom Você também estava treinando? Eu acho que eu também estava treinando a risadinha do Coringa Olha a minha voz como é que está É galera vocês viram Outro ator que o Coringa sacaneou Agora vamos ver um que não foi tão aclamado pela mídia Mas ele tentou E tentou bancar o surtado de vez O Coringa de Jerry Lero Que apareceu no filme Nos quadrões suicida em 2016 O ator tinha acabado de receber um Oscar Por atuar no filme Clube de compras Dallas Sem contar também Outros grandes papéis que ele já fez Ou seja Tinha tudo para ser um ótimo Coringa Porém ele não teve a mesma aceitação que os outros Isso porque ele tentou representar um Coringa Mais lunático Tipo possuído Tipo maloqueiro Cheio de dente de ouro Tatuagem Sabe Terno Carrão A ideia foi legal Tinha tudo para dar certo Porém na minha opinião Era para ele ter mais cenas Sabe Era para ele brilhar mais E não aparecer rapidamente Em uma ceninha ou outra Dizendo até mesmo Que várias cenas daoras do Coringa Foram retiradas do filme Pois o filme não se tratava do Coringa em si Se tratava do esquadrão suicida E aí cheio de vilão Não tinha cena para todo mundo E mesmo que não tenha sido um grande sucesso Saiba que Jerry também tentou entrar no personagem Bancando o lunático doidão na vida real Durante as gravações no set Ele enviava para outros atores Alguns presentes estranhos Macabros Sem sentido algum Como rato mortos Preservativos usados Projéteis de bala Tudo para ser mais lunático ainda né Tipo assim Será que o Coringa faria isso? Vou fazer Vou agir como Coringa E quem ganhou o presente de rato por exemplo Foi a própria Arlequina Onde o Coringa foi lá e mandou uma carta Com alguns ratos mortos Nada a ver né Já o Will Smith recebeu um corpo de um porco Com várias munições Nossa Como assim? Que legal né Fiquei felizão Deve ser um porco mesmo né Fididão É Bizarro né velho Infelizmente não tivemos muitas cenas boas Mas o personagem tinha tudo para ser um grande Coringa E agora galera Em 2019 Temos pela primeira vez Um filme solo Que conta a história do Coringa Dessa vez o Coringa foi interpretado por Joaquim Fênix E o filme galera mal lançou E está levantando muitas e muitas polêmicas De vários dos lados Isso porque tem uma galera que diz que o filme é sem sentido Talvez porque não entendeu o que o filme quer passar Tem outra galera que já diz que o filme é muito violento Não precisa disso Que tipo até meio que detalhista demais Sem contar também que nesse filme do Coringa Mostra mais o personagem como uma pessoa problemática E não como um personagem, um vilão perverso E isso com certeza vai ter no próximo filme Porém nesse Foi mais para mostrar mesmo A transformação de uma pessoa lunática Uma pessoa com vários problemas Em um palhaço rei do crime E é por isso então que algumas pessoas Não gostaram do filme Por ter sido mais dramático E não um filme que nem o do Batman por exemplo É mas chega de histórias Chega de spoiler né Porque o que vocês precisam saber de verdade É que o Coringa de Joaquim Fênix Mesmo não sendo o que muitos esperavam Acabou sendo um Coringa muito bem feito Muito fiel e verdadeiro E o que o filme quer mostrar é um lado perturbador De um homem maluco E que depois tornará um dos melhores vilões de todos os tempos E para Joaquim se transformar no Coringa Ele quase enlouqueceu Não só enlouqueceu Mas quase também adoeceu Isso porque o ator teve que fazer uma dieta muito radical Para ficar mais magro e parecer com o personagem Para isso então Joaquim comia apenas uma maçã por dia E perdeu 23 quilos para interpretar o personagem Ele não comia só maçã galera Mas ele tinha uma dieta muito rígida Onde comia basicamente Alface, maçã, vagem de feijão verde E tudo isso por 4 meses E com esse lance dele perder muito peso rapidamente Acabou deixando o ator com mais dificuldade em se relacionar com outras pessoas E também começou a se tornar um pouco desanimado e depressivo E o ator disse também que durante os meses em que eles estavam gravando Por causa da sua alimentação fraca O ator perdeu o controle de seus atos Como se ele realmente estivesse louco fazendo coisas aleatórias Além de emagrecer o ator teve que estudar diferentes transtornos de personalidade Para conhecer as mais diversas mentes doentias E também ficou durante meses treinando a famosa icônica risada do Coringa Até virar tão bom nisso Que virou praticamente até um cacoete dele Um vício Qualquer momento ele tava rindo E para aperfeiçoar ainda mais a risada E deixar ela mais natural possível Fênix teve que estudar uma doença real do riso Uma doença galera que faz a pessoa rir descontroladamente Do nada Como se fosse uma pessoa meia maluquinha Assim como o Coringa E o resultado disso tá no filme novo Estão dizendo também que o ator será indicado para um Oscar Será? Vamos ver aí Bom galera, mas deu pra ver aí que não é fácil interpretar Ou brincar com o Coringa Já que desde sempre o personagem foi amaldiçoado Um personagem bem pesado Não só na ficção como também na realidade Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram é claro deixe o seu like Compartilhe também esse vídeo para algum amigo, alguma amiga Para alguma pessoa, algum parente que gosta do Coringa E é disso galera, ficamos por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo Siga a gente lá nas nossas redes sociais Tá tudo aqui na tela Ou então assista outro vídeo aqui do canal Faça uma maratona Tira um tempinho para assistir aquele vídeo que você ainda não assistiu Ou aguarde também o vídeo que vai sair Amanhã Nos vemos amanhã galera Isso tudo pessoal Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.